Ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço a Tua ajuda. Não deixes de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Deus, ouve-me quando levanto as mãos na direção do Teu Santo Templo e grito pedindo a Tua ajuda. Não me castigues juntamente com os perversos, com os que praticam o mal. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Castiga-se as pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que merecem. Eles não querem saber do que o Senhor tem feito, nem reparam nos seus atos poderosos. Por isso, Ele os castigará e os destruirá para sempre. Louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração, eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz. E eu canto hinos em Seu louvor. O Senhor Deus é a força do Seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei que Ele escolheu. Ó Deus, salva o Teu povo e abençoa aqueles que são Teus. Conduze-os como pastor e cuida deles para sempre. O Senhor é a força do Senhor. A meia é a força do Rei. Amém.